E da tua boca vai E da tua boca vem uma declaração de amor Um beijo apaixonado Seja essa nossa brilha O nosso sonho de rezar Vamos embora meu povo E da tua boca vai E da tua boca vem uma declaração de amor Um beijo apaixonado Seja essa nossa brilha O nosso sonho de rezar Eu e o desculpa é ele Queremos com felicidade Pra brincar de liberdade O caminho da minha declaração de amor E da tua boca vai E da tua boca vem uma declaração de amor Um beijo apaixonado Seja essa nossa brilha O nosso sonho de rezar Eu e o meu senhor Eu e o meu senhor Queremos com felicidade Pra brincar de liberdade Por que o nosso sonho de rezar O seu sonho de rezar É o seu sonho de rezar O seu sonho de rezar O seu sonho de rezar Os meninos do seu sonho de rezar As meninas, as meninas, as meninas estão voltadas Eu e o Deus do Pai Queremos felicidade Pra brincar de liberdade O bebido da Lua Segura o tabagão, vem que vai! O bebido da Lua Alô Brasil, alô Brasil, alô São Gonçalo Alô Brasil, alô Brasil, alô São Gonçalo, uma salva do festival Alô Brasil, alô Brasil, alô Brasil Tchau, tchau.